Fala rapaziada, beleza? Galera, hoje eu tenho uma excelente notícia aí, tá? Pra galera aí que me perguntou Como, antes de começar Como eu sempre falo, galera Eu tenho uma página lá no Facebook, tá? Sobre miniaturas, sobre dioramas Coleções, beleza? E lá nessa página, galera, eu posto muita foto Muita coisa bacana Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Pra quem ainda não conhece, dá uma passadinha lá, beleza? E lá nessa página, galera, muita gente me pergunta Como é que eu faço Meus cenários, meus dioramas Para as fotos, tá? E com esse vídeo aqui, o que eu vou fazer, galera? Eu vou começar Esse vídeo introdutório, tá? Que vai rolar no canal Uma nova série no canal aí Uma playlist bacana Sobre diorama, beleza? Dioramas, cenários, maquetes Tudo pra miniaturas aí Pra você tirar umas fotos bacanas Nossas fotos legais Então, se você já se interessou Deixa aquele like, beleza? Fortalece a gente aí com os likes aí Deixe seu comentário Alguma dúvida que você tiver E é claro, ative o sininho aí Tá? Pra você não perder nada Tá, galera? Vem muito vídeo legal Muita coisa bacana aí Que eu tô preparando pra vocês aí Tudo bem explicado Beleza? Lembrando também, galera Que eu vendo, tá? Dioramas eu faço também pra venda Cenários, etc Acessórios Eu não vendo aqui pelo YouTube, tá? Mas Entre em contato lá na minha página Lá Tá? O link vai tá aí na descrição Embaixo É... Clica aí Você vai ser redirecionado lá pra página Você manda Uma mensagem pra mim lá Em box Lá no privado Que a gente troca uma ideia lá E conversa Beleza? É... Já adianto, galera Que esse vídeo vai ficar aí um pouco longo Que eu vou falar aí bastante coisa nesse vídeo Esse é o vídeo introdutório Beleza? Então vamos lá É... Pra começar, galera Eu separei aqui esses dois dioramas aqui Esses dois cenáriosinhos aqui Esse primeiro aqui que vocês estão vendo, ó Deixa eu tirar o outro aqui, ó Esse primeiro aqui é bem básico, tá? Uma coisa bem básica mesmo Aqui é só um piso Um piso aí Tipo uma rua mesmo Um asfalto, né? E um muro Como vocês podem ver É um murinho aí, ó Tá vendo? Uma coisa bem básica, galera Pra tirar as fotos Beleza? Esse aqui eu fiz pra miniatura Na escala 164 Tá? Mas você pode tirar também Aqui dá até pra tirar Até com o miniatura 124 Que ainda fica legal as fotos Beleza? Eu fiz numa escala aí Os tijolinhos um pouco maior e tal Que dá pra abranger Até a escala aí 124 Beleza? Então uma coisa bem básica, galera Tá? Então eu vou mostrar primeiro Depois eu vou mostrar os materiais Que eu utilizei Beleza? Então esse é o primeiro cenário, ó Um piso Como se fosse um asfaltozinho aí Na cor cinza Eu não sei se vai pegar os detalhes Mas ele tem uns imperfeições aí no asfalto, ó Não sei se vocês vão conseguir ver aí E um murozinho, né? Meio Ó Tá vendo? Um muro aí meio Né? Com as manchas do tempo e tal Beleza? E o outro, galera Esse aqui Que é um pouco mais elaborado Né? É um pouco mais aí sofisticado aí, ó É um que eu fiz há bastante tempo já Aqui o que eu fiz? Eu fiz um piso de pedra Né? Estilo de pedra Pode ver que tem uns desgastes Tem umas rachaduras, ó Tá vendo? Ó Tem uns desgastes Tem umas rachaduras aqui e tal Tá vendo? Ó E atrás eu fiz um muro quebrado, né? Aqui um galãozinho aí de óleo Uma coisa bem Bem rústica também Um pallet aqui E um matinho Tá vendo aí? Uma vegetaçãozinha bem simples, ó Coisa bem básica, tá, galera? Esse aqui é o básico do básico, ó Até, ó Tá? Um muro também Então, galera Esse vídeo, como eu falei É um vídeo introdutório O que que significa isso? Eu vou mostrar aqui o básico Do que você precisa Pra começar a fazer esse tipo de trabalho aqui Tá? Então, o que 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 acontece? É O que eu utilizei aqui, galera Primeiramente É uma base, né? Pra fazer Essa base Eu utilizo o que? Eu utilizo essa placa aqui, ó De MDF, tá? É uma placa fininha Deve ter uns No máximo uns 4 milímetros aí, tá? Lembrando que isso aqui Tem de várias espessuras, galera Tem grosso Bem grossão Tem mais fino Então, aí você tem que procurar aí, tá? Tem que ver Isso aqui é uma opção Eu vou trazer pra vocês aí Várias opções Isso aqui Que que acontece? Você pode fazer As marcações direto aqui, tá? Do muro E da Desse piso aqui, por exemplo, ó Tá vendo? Tanto com estilete Ó Você pode fazer tanto com estilete Que no outro vídeo Eu vou mostrar realmente Como fazer, tá? Mas nesse É só um vídeo introdutório Mas o MDF em si, galera Eu utilizo ele como base O base Ó Por exemplo Nesse aqui Você pode ver, ó Nesse aqui que eu fiz, ó A base dele é um MDF Tá vendo aí? Ó É uma placa de MDF Que eu colei O material por cima dela E aí trabalhei em cima dela Nesse material aqui, ó Que eu vou te mostrar Qual que é já já Então a primeira coisa É um MDF Mas se você não tiver um MDF Você pode usar aí Um Uma capa de caderno Tá? Porque Isso aqui é o que? É pra dar Mais durabilidade, galera Mais É Rigidez Pra não ficar uma coisa muito mole Tá? Porque o diorama Ele tem Como você vai botar Miniatura em cima, né É Tem muita miniatura Que é muito pesada Então você não pode fazer Uma coisa muito frágil E também é pra durar Muito tempo Beleza? Então A primeira coisa É essa plaquinha De MDF aí Tá? Bom A segunda coisa É O que eu utilizo É o que, galera? É isso aqui, ó O DEPROM Tá? É conhecido aí Como DEPROM Depende da região Tem região que chama também De placa-pluma É Né? É Boli-estireno E por aí vai Tá? Mas É comumente Conhecido aí como DEPROM Tá? Isso aqui você encontra Em casa de artesanato Às vezes Encontra em papelaria grande Tá? A papelaria é mais difícil Mas Porventura na sua cidade Você pode encontrar Galera Isso aqui Pra quem mexe com diorama Galera Isso aqui vale ouro Tá? Dá pra você fazer Muita coisa com isso aqui Ó Tanto pra figuras de ação Quem coleciona aí Pra Cenários de carro Em geral Fazer oficina Fazer um monte de coisa Então isso aqui É muito bacana DEPROM, galera DEPROM Placa-pluma E etc Tá? Também tem de várias espessuras Esse aqui é fino Esse aqui tem Acho que 5 centímetros Ó Meio centímetro, né? Se eu não me engano Ele é bem fininho Tá? Então o que que acontece Eu pego Corto ele do tamanho Que eu quero E aí eu colo Em cima da Placa de MDF Galera Com a cola Cola quente Beleza? Que aí ó Você cola E aí fica bem firme E aí fica bem firme Isso aqui dura a vida inteira Beleza? Então o MDF É mais pra isso E aqui você desenha Faz o que você quiser Tá? Aí Uma segunda opção Pra quem não Pra quem não achar isso aqui E faz o que você quiser É uma opção Tem esse outro modelo aqui também Que é melhor ainda Que já tá cortado Tá vendo aí? Então nesse vídeo É bem introdutório Tá? As dicas aí pra vocês De onde encontrar Nos próximos vídeos Eu vou fazer realmente O trabalho já Então fique ligado aí Isso aqui é só as dicas Dos materiais Tá? Então tá aí Essas tabuazinhas de frio Tem aquelas de frango também Que você compra no mercado De carne moída e tal Vai guardando lá Que dá pra fazer Muita coisa legal galera Beleza? E A última opção Que eu diria Pra quem não encontrar Nada disso É o isopor O isopor em si Esse aqui eu tenho Que é bem grosso Tá vendo? Tem também o isopor De várias Várias espessuras Tem fininho Tem mais grosso O isopor galera É Você encontra Todo mundo sabe Onde encontra né Qualquer papelaria Você acha isopor aí Pra vender Tá? Papelaria Mercado É Loja de artesanato Casa de De tinta Até em material De construção Você acha Então é bem fácil Mas o isopor galera Ele é bem mais Trabalhoso De fazer isso aqui Porque ele esfarela muito Tá? Você pode ver Que ele tem Cheio de bolinha também Ó Não fica uma coisa Muito perfeita Tá? Mas dá pra fazer Beleza? E aí galera É É basicamente isso Tá? É Você vai Então Utilizar uma base O começo de tudo É isso aqui É uma base Como eu falei Isso aqui é um MDF Uma plaquinha de MDF Você pode usar aí também É Capa de caderno Até o próprio Papel panamá Tá? Que ele é bem grossinho É Até papelão Tá? Aqueles papelão Bem rígido Mesmo Você pode utilizar ele Como base E fazer o trabalho Em cima dele Tá? E aí como eu falei Esse vídeo É um vídeo Bem introdutório E nos próximos vídeos aí Eu vou realmente começar A botar a mão na massa Tá? Vou fazer É Um cenário Estilo esse aqui Ó Pra começar aí Que é um bem básico Básico do básico mesmo Esse aqui Como vocês podem ver Já tá colado Já tá pronto Tá? Esse aqui eu fiz ele Bem basicão mesmo Só pra tirar umas fotos E colocar lá na página Lá No meu face Tá lá JR Miniaturas Colecionáveis Como eu já falei Passem lá Que tá bem bacana Tá? Ó Coisa bem básica Ó Aqui É uma placa também Ó De deprom Que é o que eu falei Ó Tá vendo? Fiz um corte Pra ele ficar bem rígido Ó Esse aqui dura a vida inteira E aí Só colei um no outro aqui Com a cola Cola quente Tá? Uma cola quente aí Boa E é isso galera Então no próximo vídeo Fique ligado aí Que vai ser bem bacana Provavelmente esse fim de semana ainda Eu já vou postar já Tá? Hoje é sexta Até domingo aí Já tá saindo o próximo vídeo Vou querer fazer uma sériezinha aí Bem bacana Uma playlist bem legal Bem completinha pra vocês aí Então acompanha aí Vou trazer Várias dicas galera Então ative o sininho Se você estiver vendo esse vídeo aí E não é inscrito ainda Se inscreva E Acompanha o próximo vídeo Então esse vai ficando por aqui Beleza? Foi só a introdução Dos materiais É... Você que ainda não Entendeu muito aí Não... Não... Não gravou tudo Volta o vídeo aí Assiste desde o começo de novo Beleza galera? Que vale a pena Tá? Tem muita gente aí Que se interessa no tema Deixa aquele like Pra fortalecer a gente E é isso Acompanha os próximos vídeos Beleza? Se inscreva Valeu Um bom fim de semana a todos E até a próxima Galera Um abraço aí E aí E aí